oi amores tudo bem com vocês meninas e meninos eu sou a Mari sejam todos muito bem vindos ao canal e eu sou o Matheus sejam todos bem vindos meninos e meninos hoje meninos e meninos a gente vai dar uma dica para vocês que vocês vão arrepiar todinha né Mari vocês vão amar meninas e meninos é uma dica de ouro é um filme vocês tem que assistir meninos e meninos vocês tem que assistir em depois a gente vai falar vai explicar vai mostrar e depois nós vamos falar onde é que vocês podem assistir tá isso então é isso mas antes meninas e meninos recadinho do Matheus então meninas e meninos mas antes deixe o seu like não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica dessas que a gente vai dar e vamos para o vídeo agora vamos embora então meninas e meninos primeiro lugar é um livro que foi adaptado né sim eu li o livro eu amo o livro dessa autora né esse filme gente é maravilhoso é maravilhoso é quem assistiu 365 dias vai gostar desse filme que assistir esse filme provavelmente vai gostar 365 dias ambos né o ator do 365 de um máximo e o ator do 65 aqui vocês gostaram dos homens maravilhosos mas a menina é apaixonada com esse o William levy que é o do dos braços do assassino né maravilhoso eu me quero também que eu tô nossa Duas dicas em uma, hein, gente Duas dicas em uma Porque além dele ter uma presença muito forte No contexto do filme Parece que eles não entendem Que o cara é muito mal, que o cara é muito casca-grossa Aí todo mundo chega e já fica tudo com medo Aí, meninas e meninas Esse filme, Nos Braços do Assassino Foi adaptado pela Amazon Prime A gente vai deixar o link Pra vocês Primeiro mês É grátis Meninas e meninos O filme, ele foi adaptado E ele tá na Amazon Prime Se vocês quiserem um mês grátis nele É só clicar aqui no link, pegar um mês grátis E assistir o filme que a gente vai dar a dica pra vocês E se você Assinar usando o link que deixamos Aqui, ó Vocês estarão ajudando a gente Agora vamos falar do filme, né, meu amigo? Então, conforme eu já disse Foi uma adaptação desse livro Aqui, ó A Morte de Sarai Esse livro vocês encontram na Amazon Eu li o livro, assisti o filme Na verdade, gente O livro tem cenas mais violentas Sarai O filme eu acho que deu uma maneirada Eu li todos os livros dessa autora Já falei isso Mas eu não falei uma coisa Eu amei o final de todos Inclusive desse Que foi adaptado Nossa, eu amei o final Só não gostei de um De um livro dela No final foi Uma 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 Você viu que ela parou No meio do caminho, né Uma Eu não gostei Eu detesto o final assim Tá? Eu não vou falar qual que é Pra não dar spoiler Leia Provavelmente morreu, né, Mari? Eu não vou falar Deve ter morte, meninos e meninos Que a Mari odeia final Que tem morte Que tem tragédia Ela gosta do final junto Feliz Gente, o ator que participa Desse filme Nos braços do assassino É um ator Mexicano Olha pra esse homem E fala se esse homem Não causa 300 Onde ele chega E... O Matheus tem razão É Ele faz umas novelas maravilhosas Eu vou deixar até o nome Aqui pra vocês Eu não lembro não Mas o Matheus Eu vou colocar aqui O nome de umas duas Que eu assisti, tá bom? Ó, é aquilo que eu falei Quem gostou de 365 Com certeza vai gostar desse Né? Porque tem mais relacionado Do Matheus São São Vou ler sinopse O processo do filme, tá? Victor é um assassino de aluguel Que como Sarai Conviveu com a morte E violência desde novo Foi treinado para matar A sangue frio Quando ele chega A fortaleza Para negociar um serviço A jovem O vê como a única oportunidade De fugir E consegue Meninos e meninos Eu vi o trailer No trailer Você olha Essa parte aí Que ela foge, Mari O olhar desse cara Quando ele olha para ela Você arrepia Nossa, esse cara Vai matar essa mulher Você arrepia no livro Quando você está lendo Ele descobre Que ela está no carro Gente, eu gelo Eu gelo Vai matar agora Foi isso que eu pensei Nossa, é agora A gente vai deixar o link A gente vai deixar o link Aqui, gente Do trailer Para vocês assistirem Vocês vão ver Se vocês não vão assistir Pegar os 30 dias grátis Na Amazônia Eu duvido Agora eu vou ler Uma matéria Uma matéria que eu achei No site Eu e o Matheus No comentário Né, filho? No filme Victor Victor William Levy Esse causador de presença Como diz o Matheus Ele foi treinado Desde novo Para ser um eficiente assassino De aluguel Gente Com alma fria Sem sentimentos Um homem duro e cruel No entanto Ao visitar a casa De um traficante Ele encontra Uma bela moça Que está em um casamento Forçado a nove anos Eu falei com vocês Que adaptou bastante Mudou as coisinhas Para o filme, né, gente? Eu acho que todos mudam Não é, Mara? Alguma coisa? É Quando Olha aqui Quando Ela se esconde No carro de Victor Ela cansa daquela vida, né, gente? Na verdade Ela cansa daquilo Porque ela não está No casamento Na verdade Ela não Não está no trailer Pode falar É Ela está lá Contra a vontade dela, gente Então Ela espera por anos A oportunidade de fugir Né? Ela fica observando brechas Ela fica observando Possibilidades, né? Algum sinal, né? Algum sinal E ela vê Essa oportunidade Quando Esse Causador de presença Chega Né? Aí ela vê A oportunidade perfeita E aí Ela empaca nessa Né? E vaza Quando Ela se esconde No carro de Victor E pede Uma briga Para morar Ele não consegue Negar seu pedido de ajuda Ela enrolou de dor Já enrolou O assassino de Ano Guerra Não Mas Ô Mari Ela pode até ter enrolado dele Mas no início Quando ela aparece no carro Eu achei que ele ia matar ela Porque o olhar Que ele lançou nela E o olhar Que ele lança Meninas e meninas Para todo mundo Sabe, Mari? Você viu o trailer? Gente, eu li o livro Eu vi o trailer Eu assisti o filme É O cara chega Você olha pra ele Todo mundo Até o traficante Ficou meio Balançado É, fica O pessoal fica petrificado Porque ele impõe presença É igual o Matheus falou Quando ele chega Ele se impõe Mas Ele aceitou ajudar ela Mas ela vai pagar o preço Tá achando que ele vai ajudar de graça Você fala Não é de graça pra ninguém não É igual o Trevoso Dá com a mão e toma com a outra Então, meninas e meninas Vai ouvindo aí Claro Que por ser uma adaptação do livro Da autora G.A. Redi-Mersky Esse nome que tá aqui Houveram algumas mudanças No geral A história foi bem adaptada Tá vendo? Tirando alguns detalhes Principalmente envolvendo as cenas terminadas em sangue Que parece ter sido um pouco exagerada Mas tudo foi bem produzido Tá vendo, gente? Eles deram uma mexidinha aqui Não tem jeito É, eu tenho que mexer alguma coisa Mas eu acho que eles mexeram bastante Foi nas cenas mais violentas Porque é um livro Tak Tak hot É um livro violento, gente Não adianta você ler achando que é fofurice Que não é não O que chamou bastante atenção Foram as cenas de ação e luta Que foram muito bem coreografadas Ó E o marcador de presença tava lá Nossa, quando você vê ele Nossa, chegando, gente E lutando E atindo Gente, você fica doido Gente, você fica doido Você se envolve, gente Você fica envolvido Te envolve, te prende O livro te prendeu Imagina o filme que você vê O herói que você amou O Victor Encarneou-se na pele do Levi Não, mentira Na pele do William Levi É claro que não podemos esquecer É claro que não podemos esquecer das cenas hot Ah, gente Vocês vão amar, gente É um dark, um ação É luta misturado com romance Misturado com hot É um prato assim Cheio de iguaria Pra quem gosta igual a gente Ele fez um encaixe perfeito, né, Mari? Ele pôs um pouquinho de tudo E não ficou nada enjoativo, né? Não, maravilhoso Gente, vocês têm que assistir esse filme Elas também foram adaptadas no longa Que apesar de serem poucas São bem encaixadas na história Poucas? Como assim? Eu e? Tem que ter mais Tem que ter mais, gente Tem que ter mais Tô protestando aqui O filme termina de um jeito bem fechado Mas que deixou um pequeno gancho Para uma possível adaptação da continuação Porque o livro tem um segundo livro Olha só O Retorno de Isabel Nossa, Deus Lê, Mandeu, sua história você vai adorar Eu vou Você vai adorar Vou pegar e me lê Parece ser boa Para dar vida ao filme Como eu já disse Eu falei o nome do causador de presença O William Levin Mas esqueci de falar o nome da mocinha Que é Alice Sanz Coitado Eles são os protagonistas E disseram, meninas e meninos Eu vi com os meus próprios olhos E disseram Que a química entre eles é perfeita Assim, isso que é uma coisa Parece que é real Nossa Tem que assistir o filme Eu não assisti não Você vai amar Você vai amar No trailer deu para ver Que eles tem bem envolvimento E esse William Levin Ele é um ótimo ator Excelente Já assisti um novela Desse cara maravilhoso Gente, o site que eu vi Essa matéria que eu li para vocês aqui Eu vou deixar o link dele aqui embaixo Depois vocês quiserem dar uma conferidinha Tá bom? Outra coisa O link do trailer está aqui Sim Outra coisa O link dos livros da autora Estão aqui Incluindo o da Sarah O I2 É isso, né Mar? Tá tudo na descrição Muda aí Recapitulando Gente, o filme está na Amazon Prime E vocês podem pegar 30 dias grátis Aqui no link na descrição Então, meninas e meninas Essa foi a dica De ouro Não deixem de ler o livro Quem gosta, né Mar? Sim E assistir o filme Quem gosta Sim Mas, eu duvido que vocês vão ler o livro E não vai querer assistir Ou assistindo E não vai querer ler o livro É Porque ambos São maravilhosos Eu amei E eu recomendo E é dica de ouro Tá? Então é isso, meninas e meninos Comenta aqui embaixo Vocês assistiram o filme? Vocês gostaram? Assistiram 365 dias? Duas dicas, né Mar? Duas em um Duas em um Duas dicas em um Então é isso, meninas e meninos Eu espero de todo o meu coração Que vocês tenham gostado Né, Matheus? Sim É, Matheus tem recado Então, meninas e meninos Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Para não perder nenhuma notificação Não se esqueça de seguir a gente Nas redes sociais Que é o Spotify Facebook Instagram Amazon LinkedIn Tá tudo aqui na descrição Viu, meninas e meninos? Lembrei de todos Tá vendo? A Mari me deu uma olhada Que fatal Os meus vídeos é mesmo Eu dou uma olhada fatal Não, fala com isso Fala com isso, menino Então, meninas e meninos É isso Então, meninas e meninos Eu espero De todo o meu coração E meus cachos Que vocês tenham gostado Né? Sim É Deus abençoe Cada um de vocês A família Que vocês tenham um mês Abençoado Cheio da presença de Deus Né, Matheus? Sim Então é isso, meninas e meninos Muito obrigada Vocês ter ficado com a gente Aqui Deus abençoe Cada um de vocês E é isso Beijinhos e Matheus Bye, bye Bye Pronto Tá aí, né? Olha aqui Não tá gravando Não Faço Faço não Victor Você quer eco? Não pode ver Aqui embaixo Espera a abertura Aí pronto É Mas eu não queria Me dá pra ver Tchau 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 Obrigado.